Olha que maravilha, é arte, é família e é tudo de bom, né Lu? Sim, é muito emocionante estar aqui com a minha família tropeiro, né? Que em primeiro lugar é a maior família que a gente tem, é dentro do tradicionalismo. E lá que a gente construiu a família. Eu há oito anos estou lá, meu irmão há oito anos está lá. E pela primeira vez a gente dança uma final. Junto com o Alexandre, que trouxe nós até aqui. Foi esse cara que teve o que fez nós chegar até aqui. Com certeza. E eu queria saber do Alexandre, vocês retrataram uma proposta, né? Que trouxeram para essa final de Enarte. O público que está em casa, que não conseguiu assistir ontem, queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolveram ao longo desse ano para chegar aqui e apresentar no Enarte 2014. O nosso contexto foi baseado nas nossas indumentárias, né? Naquilo que foi pesquisado, naquilo que foi criado para nós, né? Para a nossa cultura, enfim, aquilo que foi descoberto, aquilo que paixão, enfim, todos os pesquisadores trouxeram para nós, né? E nada mais justo de nós trazer todas elas para dentro da sala, né? Então o objetivo de 24 peões mostrando as nossas indumentárias e 22 prendas mostrando as nossas indumentárias faz com que todo mundo realmente valorize cada vez mais aquilo que é nosso, que é a nossa cultura, que é a nossa indumentária. Bastante participação, né, de integrantes dentro do, né, na coreografia, né? A coreografia de quem? A coreografia do Gabriel e do Gilmar, né? Foram duas coreografias, assim, pensadas com bastante carinho por duas pessoas que sempre foram nossos parceiros dentro da nossa entidade e que, com certeza, assim, de uma forma muito especial conseguiram transmitir para os dançarinos e os dançarinos transmitirem para o palco do Enarte, né? Essa beleza que é a nossa indumentária. Ficou muito bonito, né? A sala cheia de integrantes, né? Cheia de dançarinos expressando, né? Então a pilcha, né, do gaúcho. Não só expressando as pilchas, mas também trazendo toda a família Tropeiro Velho. O Alexandre que trouxe os filhos dele com a Fabiana, pilchados a caráter, também são o Tropeiro Velho na sala. Parabéns por terem trazido não só a riqueza das nossas vestes, mas a essência de ser do Tropeiro Velho. Parabéns. Parabéns, sucesso. Parabéns, estão lindos. Vamos para o próximo, então. Vem chegando mais grupo, que é o Galpão da Saudade de Serafina Correia.